E aí, aqui é o Zangado e como eu tinha prometido pra vocês, eu vou trazer um vídeo mostrando os presentes que eu ganhei na BGS desse ano, nesses três dias. Então, tá espalhado aí na mesa. Não vai dar pra mostrar tudo, senão o vídeo fica gigantesco, mas algumas coisas eu vou mostrar. Então, vambora! Pra começar, uma das coisas que eu mais ganho, vocês sabem disso, que eu costumo postar até no Instagram bastante, são desenhos, né? Vocês podem perceber que o Gafanhoto fez esse desenho em março de 2017 e tava esperando a oportunidade de poder me entregar. E independente da qualidade do desenho, jovens, seja um rascunho, uma obra de arte ou qualquer coisa parecida, eu guardo todos, tá? Com muito carinho. Nem todos os desenhos são necessariamente do tio, alguns são como esse aqui do Homem-Aranha, no caso eu gosto do Homem-Aranha, eu gosto do Batman, eu gosto de alguns heróis. Aí as pessoas desenham também os personagens que eu gosto. Olha o desenho do Gafanhoto. E esse aqui, jovens, onde o Gafanhoto desenhou o tio nas três gerações. Na primeira, a máscara, na parte da zoeira. Na segunda, quando começou o lance do tio zangado, né? Que é a máscara do V. E a última, né? Que é o rosto atual. Cara, olha isso. Caramba, imagina o tempo pra fazer, a dedicação. Depois dos desenhos, o que eu mais costumo ganhar são as cartas escritas à mão. O que eu acho sensacional, porque convenhamos, né? Nos dias de hoje, ninguém escreve mais. As pessoas escrevem no Facebook, as pessoas escrevem no celular. Mas abreviam tudo, escrevem rápido. E você tirar um tempo pra pegar um papel, uma caneta, escrever o que você sente, se expressar pra alguém, É muita consideração, é muito carinho que você tem por aquela pessoa. É quase uma coisa romântica, é sério mesmo. Se você, aí, Gafanhoto, quer impressionar uma libélula, escreve uma carta pra ela. Eu tenho várias cartas de todos esses anos e eu guardo todas, independente. Pode ser um pedaço de papel escrito, ah, te adoro, você é foda. Eu guardo mesmo assim. E tem uns textos muito bonitos também. Tem essa arte aqui do Gafanhoto chamado Derek, da capa do disco dele. Atrás, ele escreveu sobre o quanto eu ajudei ele de alguma forma, o quanto eu inspirei ele. Também fiz um desenho ali das três máscaras antigas. Muito bonito também o texto dele. E os presentes são bem diversificados, jovens. Eu ganho chaveiro, olha que bonito, com o rosto do V. Tem correntes também, uma do Chuck e a outra do The Witcher. Esse Chuck tá da hora, né? Tem um celular feito de isopor, com uma imagem de Ryu de protetor de tela. Tem um desenho do Rick escrito Fica Tranquilepa. Tem aqueles protetor dos olhos pra dormir, sabe? Aqueles tapa-olho lá, sei lá como que chamam. Do Batman. Tem um pateta. Olha isso, jovens. Tem um VHS do Yu-Gi-Oh! Coração das Cartas. Lembra do videocassete? Pois é. Olha que da hora, mano. Pena que eu não tenho videocassete mais, né? Mas enfim. Olha a fitona bruta dentro. Eu espero que o Gafanhoto não tenha misturado os filmes, né? Que não tem um Brasileirinhas aqui no meio, achando que é Yu-Gi-Oh! Depois ele... Ai, meu Brasileirinhas! E falando em Yu-Gi-Oh! Olha que o tio ganhou também uma carta do Dragão Negro de olhos vermelhos. Pra quem assistia o anime, só o anime, tá? Não jogava. Vai se lembrar que quem utilizava essa carta era o Joey. Um dos melhores amigos do Yu-Gi. É que quando fala do anime, a galera lembra mais do Dragão Branco de olhos azuis, né? Essa não foi a primeira carta que eu ganhei de Yu-Gi-Oh! Também ganhei o Mago Negro, entre outras. Também já ganhei deck de Magic em outros eventos. É que uma vez eu fiz um post no Instagram falando que minha mãe tinha jogado fora todos os meus decks de Magic. Porque eu não jogava mais, então era lixo. Ô, tristeza. Então, teve gafanhoto que já levou deck de Magic pra eu voltar a jogar. E quem tá tomando conta aqui do Dragão Negro, olha! É o Letterface do Massacre da Serra Elétrica. Que coisa mais... horrorosa. Junto com ele tá o Gesu. Olha o Gesu. Sensacional, né? E ao lado dos dois tá o Homem-Aranha. Olha que bonitinho, velho. E ao lado dele tá o Bate-Sinal. É. Uma caneca do Star Wars, um copo do Star Wars, um balde pipoca do Star Wars, Três bonequinhos do Star Wars. Star Wars é da hora. Mangás também. Essa coletânea aí do volume 1 ao 6 do Slam Dunk. Isso que dá pra ver pela capa. Que é um mangá que fala sobre basquetebol. Eu gosto de alguns animes e mangás que falam de esporte. Por exemplo, eu gosto muito de Hajime no Ipo. Que fala sobre boxe. Eu gosto de Super Campeões. Assisti quando eu era criança, que é sobre futebol. Sobre basquete eu nunca li nem assisti. Vai ser a primeira vez agora. Outra coleção completa do Chonchou. Desculpa se a pronúncia estiver errada. O Guerreiro Maldito. Eu também não conheço essa obra. Mas lendo a sinopse, me lembrou Berserk. Onde tem um guerreiro maldito que tem que lutar pra sobreviver. Que não deu sorte na vida. É marcado pelo ódio. Então me parece algo bem legal mesmo. E eu ganhei também o volume 1 do Boku no Hero. Pra quem não conhece esse mangá, esse anime, ele tá ficando cada vez mais popular. Aqui no Brasil, muitos gafanhotos e muitas libélulas já me recomendaram pra começar a ler, pra começar a assistir. Dizem que as lutas são bem frenéticas e a história também é muito boa. Saindo dos mangás, mas continuando na leitura. O tio também ganhou uma HQ do Deadpool. Junto com uma carta. Um almanac de games pra ajudar nos vídeos. Uma outra carta ali embaixo, com a máscara do V, que eu tinha esquecido de mostrar. E uma beta de um jogo nacional ali no canto. Onde o desenvolvedor também gosta do canal, gosta do tio. Ganhei também um boné do novo COD da Activision. Uma camiseta e uma bolinha anti-estresse da Black Desert. Um hood da Warner. E um pôster autografado do Ed Boom. Que por sinal já participou de um vídeo aqui no canal, é sério. Acreditem ou não, mas o tio ganhou a edição de colecionador do Sonic Mania pra Nintendo Switch. Não foi a SEGA que deu. Foi uma escrita. Aqui a visão lateral da caixa. E aqui a parte de trás. Essa edição, ela traz várias coisas. Mas a maior delas é essa estátua maravilhosa do Sonic aí. E aqui do lado vocês estão vendo o filme do John Wick. E a quadrilogia do Indiana Jones. Isso aqui ninguém me deu não. Eu que comprei pra mim, me dei de presente. E recomendo pra vocês, John Wick. Roda Bagarai. Indiana Jones, lógico, clássico, né? Com exceção do último filme que é horroroso. O resto é bom demais. O tio também ganhou uma edição especial do Sombras da Guerra. Que vem com uma saculinha, uma camiseta. Aquele box lindo, cara. Ô coisa linda. Um box em Blu-ray. Da trilogia do Senhor dos Anéis. Da trilogia do Hobbit. Tudo completinho com cenas extras. E nossa, velho. Dá vontade de chorar, só de olhar. No meio tem esse livro. Que vai me ajudar bastante na análise. Que por sinal, sai essa semana, tá? Explicando tudo sobre o jogo. Sobre os personagens. E do lado direito, aquela capinha de madeira. Dentro dela, a gente vai encontrar o seguinte. A gente encontra o jogo. No caso, é uma versão pra Xbox One. O vídeo que eu fiz pra vocês no canal. Os dois vídeos. A primeira hora. E mais meia horinha depois. Foi na versão PC. Ali no canto, vocês estão vendo realmente é o anel. Uma réplica do anel utilizado no jogo. E vem também esse pano que traz o mapa do game. Onde mostra Gondor. Mordor. Muito bonito, por sinal. Esse presente eu ganhei da Microsoft. Nessa caixa preta bonitinha aí do Xbox. Veio o novo Forza Motorsport. Veio também esse par de luvas com o detalhe ali do logo. De Z. De zangado. Que da hora, velho. E vocês se lembram daquele vídeo que eu fiz da DLC? Do Hot Wheels? Do Forza? Naquele vídeo eu disse que eu nunca tive um carrinho Hot Wheels. E adivinha o que eu ganhei? Fala que não é lindão esse carrinho. Ou se é. Eu imagino que vocês estão olhando pra esse presente e tentando entender. Alguns já sacaram que tem relação a The Evil Within. Esse presente veio da Bethesda. Cada um desses itens supostamente está associado a má sorte. Então tem um texto ali. Por exemplo, espelho quebrado. Guarda-chuva. Gato preto. O que é uma besteira, né? Eu mesmo tenho duas gatinhas pretas aqui em casa. Vocês sabem disso. Essa gatinha de pelúcia aí com laço vermelho. Ela aparece no gameplay. Lembra? No vídeo da primeira hora que o tio postou. Chegou a aparecer. Mas é muito legal também. Pelo menos eu acho, né? Sei que alguns de vocês vão falar. Ah não, Zangado. Isso aí não. Isso aí eu não quero não. E pra concluir. Olha isso, jovens. Isso aqui é um controle arcade pra duas pessoas. Que o gafanhoto foi entregar e... Caramba. Como eu gosto do Batman. É tematizado do Batman. E não tenho nem palavras pra dizer. Eu tenho que fazer um vídeo disso aqui funcionando. Sei lá. Depois eu vejo o que eu faço. E bom, jovens. Antes de encerrar, eu queria agradecer. Vocês percebem que agora tá tudo mais iluminado, né? Porque eu comecei a mostrar os presentes quando eu cheguei de viagem. Ainda era de madrugada. Aí eu fiquei muito cansado. Fui dormir agora de manhã que eu resolvi finalizar pra fazer esse momentozinho vlog aqui. Pra agradecer vocês. Eu sei que dizer obrigado ou qualquer outra coisa parecida vai ser sempre pouco. Eu tento melhorar o canal sempre. Eu tento manter até os dias de hoje o meu relacionamento com vocês o mais próximo possível. Eu dou conselho. Eu dou sermão. Eu respondo vocês nos comentários. Eu respondo vocês em off. Eu tento ser diferente. Eu tento dar exemplo. Muitos de vocês que eu já ajudei direta ou indiretamente sobre algo que eu falei em algum vídeo, meses, anos atrás, eu nem lembro mais. Mas quando eu vou nesses eventos, lá estão vocês. Com uma carta na mão, com um desenho na mão, ou apenas com um sorriso e um abraço. E é aí que eu enxergo tudo que eu faço. Eu tento receber vocês da melhor maneira possível. Tento dar o máximo de atenção naquele curto espaço de tempo. E, jovens, eu agradeço vocês pelos presentes. Eu agradeço vocês pelo carinho. Eu agradeço vocês pela zoeira nos comentários dos vídeos ou nos comentários da fanpage que sempre arrancam umas boas risadas. Eu agradeço vocês por acreditarem em mim. Porque o canal só durou todos esses anos porque vocês permitem que ele dure. Alguns de vocês não gostam de mim e nem sempre tem exatamente um porquê. Talvez seja porque eu use máscara. Talvez ache que eu sou apenas uma modinha. Ou porque eu critiquei algum jogo que você ama um dia. Eu agradeço a todos vocês, os que me apoiam e os que criticam. Porque é graças a vocês que eu continuo existindo. Então, jovens, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês, sem exceção. Eu sei que, como eu falei, muito obrigado é pouco. Mas eu vou procurar sempre melhorar ainda mais e dar o máximo de atenção que eu posso a vocês sempre. E, bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esqueçam de avaliar, se vocês vão comentar. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Grande abraço para todos vocês. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza, então. Valeu, falou e até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus